Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Filmo 22 Modo Carreira de Jogador aqui, galera. Bora lá começar hoje aqui, sem enrolação, um jogo pela Liga 1 contra o Sun H&E. Tá aí, Mbappé, galera, vai começar o jogo, tá buscando essa mega vitória aqui. Tá aí, ó, Paris e Sun H&E, pela primeira rodada, mano, a temporada tá passando muito rápida, né, mano, a segunda aqui. E é isso, só dá ali. Olha a bola aí, galera, tá valendo. Ih, meu tempo de letra lá, que lindo toque. Já recebemos aqui na área. Ah, e o primeiro lance de gênio, mano, do episódio de hoje já começou, olha lá. Toque de letra, velho. Nossa, fomos derrubados, que isso? Matou nós ali o cara. Tocamos no Mbappé, faz Mbappé! Nossa, o primeiro saiu já. Já saiu só o... Nossa, deu uma bicuda ali no goleiro, desculpa. Olha, Mbappé. Derrubada ali, guys, na jogada. Ele recebeu, tocou no Mbappé, Mbappé soltou uma bomba, mano. Excelente, com consciência. E quando o Mbappé recebeu, ele viu que dava pra bater logo. Uh, que toque. A gente veio no jogo de hoje pra brincar mesmo, olha isso, mano. Que toque, velho. A gente que perdeu, né? Acho que precisa ser TNE, mano, por 3x0 na primeira rodada, né? O PSG marcou em cima, já recebemos. Vamos colocar lá na cabeça, agora pro Mbappé fazer faz. Olha o gol. Nossa, que resistência, mano. A gente tá jogando muito bem. Olha isso, guys. Que golaço, né? Colocamos lá na cabeça, uma pressão na saída de bola do PSG. E ele marcou. Que toque de letra pro Mbappé já devolveu pra nós. Tocamos no Mbappé de novo. Olha esse toque de letra, guys. Meu Deus do céu. Vem o Saint-Gene agora pra primeira chegada deles. Boa, o PSG parou. Seman aqui pelo meio. Jogamos. Deixamos pra trás. Tiramos mais um, abrimos, vamos bater o gol. Ai, travado. Mbappé devolveu. Ai, de novo. Quem sabe. Batemos. Ai, galera, ficou com ela. 2x0 no primeiro tempo. Tá valendo aí o segundo tempo, galera. Bora. Que jogada. Já recebemos. No meio de dois, entramos. Tamo indo. Tamo indo. Ninguém pega. Ninguém para. Vai ser um golaço. Vai ser um golaço. Golaço, mano. Golaço, mano. Que gênio. Crack, mano. Terceiro do PSG, mano. Olha essa jogada, guys. Mano, tem que falar, mano. Que temporada, mano, que a gente tá jogando. Esse domínio, guys. Nossa senhora, que domínio. Ainda meio tem um drible ali, ó. Por trás. No PSG agora. Recebemos de cocanhar. Ligamos pra dentro. Pode sair mais um. Olha o gol. Ai, defesaço, mano. Recebemos aqui de fora, guys. Grande drible. Ai, fomos puxar e pênalti. Nada de pênalti. Batemos de fora. Ai, defesaço, galera. E a gente vai cobrar esses canteis, guys. Vamos tentar bater ele bem aqui na cabeça. Do Tierney. Foi bom. Bela bola enfiada pra nós agora. Colocamos na frente. Quem sabe pra sair o nosso segundo gol. Ainda bateu na trave. Ela, velho. Mano. Cara, essa... Tem tudo pra ser a nossa temporada, né? Mano. Que golado. Olha a bola, hein. Enviada pra gente. 3x3 de nós. A gente bateu ali. Bateu ainda na trave. A bola entrou. 4x0 do PSG. Começamos com goleada esse episódio hoje, né? Melhor impossível. Grande lance nosso. Ih, tiramos. Que lindo lance. Mais um. Estamos fazendo a fila. Ah. Ih, sobrou. Pra ser uma grande partida, Vilani. Gol no grupo a mais dele. Que grande domínio e toque. Momento em 5x3. A apenas 2 minutos. Do de calcanhar. Fora gréssimos. Pedimos aqui por trás. Muito obrigado. Grande domínio. Entramos na área. Nossa, foi um puxão. Tá aí, galera. 4x0. Final de jogo, mano. Torcedores mais do que feitos, né, mano? O jogo gasto. Nossa, se separar. Vamos. Ali. Paris, mano. Isso. É isso. Nota 10 pra nós aí, galera. Jogamos muito. A média marca 2 em vitória do PSG contra o ST Etienne. Mbappé é o líder de assistência da Liga 1, galera. Então é isso, galera. O PSG acabou de contratar o Grimaldo, mano. Por 120 milhões dele. Que tava no Napoli. Bom, galera. Próximo jogo agora aqui do episódio é contra o Lille. Pra nós aí, galera. Artilheiro da Liga 1, né? 14 gols. Dá-lhe. Bora lá, galera. Pra mais um jogo. Começa o jogo aí entre o PSG e o Lille. E um fator interessante na maioridade desse episódio, galera. De hoje, desse jogo em si. É que se a gente marcar um gol, a gente vai tá chegando aos 30 gols na temporada, beleza? A gente tem 29 depois dos últimos dois no último jogo. E se a gente marcar um agora, a gente vai chegar a 30 gols nessa temporada. Colocamos na frente. Agora quem pega? Ninguém pega. Primeira arrancada do jogo. Já era. Colocamos atrás. Vem, Mbappé. Mbappé aqui. Grande drible. Dribble curto. Mais um. Tirou e mais um. Vai bater, olha o primeiro. Nossa, que defesa do goleiro. Salvou. Levantamos essa bola. Colocamos na área. Batemos curto. O goleiro quase soltou. Aí, galera. Melhor defesa do campeonato é do PSG até o momento. E olha o gol. Boa. Quase que saiu o gol do Lille. É o time do Lille, galera. Vem chegando. Trabalhando a bola. Tira. Boa. Toque de primeiro pro Mbappé. Devolveu o Mbappé. Digamos. Entramos. Olha o gol. Nossa. Que jogada, mano. Olha isso, guys. Aí, me rabiscando, mano. Tocamos curto. Falaço. Bola com nós. Entramos. Batemos curto. Olha o gol. Ai, saiu. Nossa, que isso. Olha isso, guys. O cara esqueceu a bola completamente aqui. A gente levantou. Ele veio no nosso corpo, ó. Final de primeiro tempo, galera. 1x0. Cala a bola aí. Tá valendo 5 tempo, guys. Bora. Tentar botar esse placar, hein. Ih. Olha que roubada nossa. Vacilou ali. Aí, você não pode. Vem. Tocamos. E olha o gol. Boa. Perdeu. E olha o gol. Boa. E vem o Lille de novo, galera. Vai tentar empatar. Esse cara com ela ganha e se emboscou ali. Olha o Mbappé agora com a bola. Cortamos. Olha o gol. Ai, defesaça. E olha o Lille chegando, guys. Eles vêm. Pro empate. Olha o gol. Boa, o Donnarumma salvou. A vitória tá sendo bem magra, galera. O PSG meio que tirou um pouco o pé. Acho que no segundo tempo a gente não foi tão agressivo quanto no primeiro, que a gente tava muito bem. Última jogada, galera. Tem uns acréscimos. Já o Mbappé tá vindo com ela. E o nosso gol de número 30 ainda não saiu. Olha o gol. Ah. Ficou o goleirão. Vai acabar. É isso, galera. 1x0 PSG em cima do Lille. Vamos buscar o nosso trigésimo gol da temporada no próximo jogo, né? Tá aí. Os tortação e pelas estão felizes. Ali. Paris. Defesa decisiva de Donnarumma contra o Lille. Se não fosse aquela defesa, a gente teria empatado o jogo. Os eleitos melhores da semana aí, galera. E bom, galera. Último jogo de hoje aí a gente vai ter contra o Paris FC, mano. Pela Copa Nacional que vai começar. Bora lá, galera. Tá aí, ó. O Paris FC, o estádio, mano. A gente vai estar jogando hoje. Tá aí. Tá ali. A gente ganhou da temporada passada, né? Vamos ver se a gente segue o bicampeonato dessa temporada. Olha a bola. Tá valendo, guys. Tentamos o Lille. Tentamos o Lille. Nossa. Correu pra receber agora. Quem sabe? Já cortamos o primeiro. Olha o gol. Três minutos de jogo. Já? Já pegamos a bola. E é o nosso trigésimo gol da temporada, né, galera? Dá ali. Começamos bem. É isso. Olha lá. O Mbappé tocou pra nós. A gente vem. A gente cortou aqui. Bateu. E aí ficou fácil. Ele ficou de frente pro crime e não desperdiçou. Olha lá, nós. Tá ali. É o primeiro, guys. Em quatro minutos. Bora. Tocamos já no Mbappé. O Mbappé devolveu. A gente tá tocando. Olha a troca de passos. Ah, vai ficar com o goleiro. Tem que tudo passar no jogo tranquilo, né, galera? Pra gente. O time do Paris FC não é tão bom, né? Na França. Então, vamos lá. Tentar fazer um bom jogo. Recebemos atrás. Batemos. Ai, quase. Se entra. Dominamos. Abrimos. Bora. Bora, Mbappé. É tu, garoto. Recebemos. Puxamos. Vamos bater de fora. Na trave. Tocamos no Mbappé. Mbappé tocou de calcanhar. Pode sair o segundo. Tribulamos o goleiro. Ih. Olha a briga. Só tá dando PSG no jogo, galera. Recebemos. Giramos. Tocamos no Mbappé. Mbappé bateu. Olha o gol. Ai, pra fora. Já podia estar uns 3, 4 a 0, hein, guys? E esse gol vai fazer falta da vantagem. A gente devolveu no Mbappé. Temos tabelamos. Ih. Errou. Olha o gol. Segundo. Nossa. Você não pode entregar uma bola dessa pra gente, guys. Pode, mano. Não pode entregar uma bola dessa. Olha lá, guys. Segundo gol, mano. Nosso. Olha lá. O zagueiro se embolou ali. Se embolou toda. E a gente colocou entre as pernas do goleiro na categoria, mano. Olha lá. O goleiro saiu. Nossa. Que lindo gol, mano. Segundo. Nosso. Dá ali. Tendo agora aqui pelo meio. Bela bola encaixada no Tierney. Vai sobrar pro Tierney, quem sabe. Ele colocou por cima. Pra nós. Ih, mano. Ai. Marra, velho. Head-trick no primeiro tempo, mano. Olha lá. Bomboleio. Bam, 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 bam. Ha, ha. Mano. Que que é isso, velho. 3x0. 3x9 no primeiro tempo. Então, o Tierney colocou por cima. A gente vem. Olha lá. Nossa senhora. Mano. Que golaço, velho. Que golaço, guys. Olha isso, mano. Eu quero só ver se foi caneta aqui na hora que a gente mete o drible. 3x0. Temos com o Head-trick já, galera. Chegamos a 32 gols na temporada já. 37 jogos apenas, mano. Que temporada fenomenal. Olha lá. Vem o Paris FC agora. Pra primeira tentativa, quem sabe, tire o PSG a bola. Final de primeiro tempo, galera. 3x0 com 3 gols nosso. Head-trick nosso já. Ali. Olha a bola, galera. Tava valendo pro segundo tempo. E, aparentemente, vai vir mais bola pra dentro, né, galera. Ih, o Mbappé robô vai acionar nós. Já acionou nós. Colocamos na frente. Entramos. Vamos bater. Ai. Soltou. 4. Mano, esse jogo tá muito fácil. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Replay do gol aqui. Pra quem não viu, galera. Mbappé robô. Tocou pra nós. A gente colocou na frente. Meio que tirou, né, do marcador. Já na correria. Bateu. O goleiro soltou, mano. E aí, foi só colocar pra dentro. Ih, olha o time do Paris FC agora chegou. Quem sabe, golzinho de honra. Bateram na trave. Primeira boa chance deles no jogo. Recebemos. Batemos. Vai ser mais um. Na trave. Recebemos já pelo meio. Já tiramos. Mais um. Tamo entrando. Tocamos pra trás. Já olha a jogada deles. Pra fora. Bela bola agora do Pézger. Quem sabe. Recebemos por cima. Cortamos. Entramos. Entramos na área agora. Emporamos mais um. Vai sair o Kito. Um é bom. Dois é demais. Três é sensacional. Quatro é pra poucos. E cinco é só a média, velho. Não tem. Vamo. Que time, velho. Que jogo, mano. Que fenômeno, mano. Primeira vez que a gente marca cinco gols na mesma partida, velho. Caramba, mano. Que fenomenal, velho. Torcida gritando, aplaudindo, mano. Muito, velho. Final de jogo, galera. Cinco a zero. Na Copa da França. Primeiro jogo, mano. Classificamos. E vamos levar a bola, né. Do jogo. Porque a gente destruiu, mano. Nossa camiseta é destruidaça, mano. Mas, mano. Que jogo, velho. Nota 10. Gols, mano. Não é isso. E, obviamente, recebemos aí o prêmio de melhor da partida, né. A gente tá com a bola ali de melhor em campo, né. Levamos a bola pra casa. Cumprimentos aí do Donnarumma. Daí o elenco todo, né. Batendo palma pra gente, mano. Que noite estrelada foi a nossa, hein. E tá aí o prêmiozinho, né. Que eu falei pra vocês que a gente recebeu. Cinco gols de Ahmed distraem a defesa do Paris FC. Ahmed fez mais um gol para coroar sua atuação espetacular contra o Paris FC. Surpreso. Seus cinco gols certamente impressionaram a torcida casa. Vocês viram, né. A galera tava aplaudindo. Tava gritando. Tava loucura, mano. Um fato interessante, galera. Essa é a nossa terceira melhor temporada já em questão de gols. A gente tem 34 gols nessa temporada. A gente só perde pra nossa terceira temporada, quando a gente fez 40 gols. Na temporada passada, que a gente fez 43. Será que a gente vai bater o nosso recorde de gols na temporada? Já comentem que eu quero saber. Indicados aí a melhores do mês. E, galera, olha isso. Atlético de Madrid e o Bayern de Munique, galera. Caíram na fase de grupos da UEFA. Isso a gente não viu no último episódio, né. Então, eu queria mostrar no episódio de hoje aí pra vocês. Bom, galera. No próximo episódio, então, a gente já vai ter o nosso primeiro jogo de ida pela UEFA Champions League contra o Chester, né, nas oitavas de finais. Então, se você não quer perder, já deixa seu like aí, bicuda. Eu vou ficando agora por aqui. Valeu, falou e fui.